Onde que ele quer chegar? Oh, Alantinho! Oh, Alantinho! Oh, Alantinho! Oh, Alantinho! Oh, estourou a Havaiana! Estourou a Havaiana! Aí desistiu! Oh, Alantinho! Oh, Alantinho! Ai! Ai! Oh, Alantinho! Caralho, Alantinho! Onde você vai, bichinho? Olha ele! Pera aí! Caralho, Alantinho! Oh! Ah, já está ficando! Porra! Não! Não, tio! Estou com nada, senhor! Estou com nada, senhor!